E aquele Zema safado, vergonha tem que tomar Não fale mal do Nordeste, senão o pau vai torar Pois o povo nordestino tá em primeiro lugar O Zema tá é louquinho, pra direita comandar Sabe que lá no Nordeste tem esquerda pra danar Tá convocando o Sul e o Sudeste pra ganhar Esse Zema sem futuro, não sabe se colocar Falou mal do Nordestino, agora o pau vai torar Esse Zema, mela bosta, não vale o maracujá Eu como patriotário, que vá tudo se lascar Só não fale mal do mito, que daí o pau vai torar Celular do Mauricida e hoje me faz preocupar Bolsonaro do Rolex, um bando de vacilão Tem história lá da Coca, que carregou no avião Não podemos esquecer lá da joia, meu irmão O Bolsonaro tá lascado, agora eu vou te falar O assunto em Brasília, tão tudo a comentar Que a PF tem a prova de na jaula ele ficar Todo mundo sabe bem, que ele está é bem ligado Com aquele plano golpista, o caldo tem engrossado E o futuro do Jair é o sol nascer quadrado E o Zema, meu amigo, agora eu vou te falar Que os doido bolsonarista começaram a apoiar É mais um patriotário que não sabe aonde tá Eu vou defender o Nordeste, esse povo exemplar É o povo nordestino, ele tem que respeitar Um abraço que eu mando direto do Paraná Salve, salve galera, espero que vocês tenham gostado Da embolada, Zema é o verdadeiro patriotário Pessoal, quero mandar um abraço pra todo mundo aí Que assiste as emboladas, sempre tá curtindo as emboladas Do Nordeste, galera do Nordeste O povo nordestino, nota mil Me identifico demais com vocês Então um abraço pra todo mundo Essa galera abençoada aí Que Deus abençoe todo mundo aí Um abraço, vamos continuar desmascarando Essa extrema direita Deixa o like, deixa um comentário Vou ficar muito contente Um abraço do Guizão e valeu!